Live de jogos clássicos da SEGA A gente vai voltar a fazer, claro, gameplays aí, lives O jogo rodando de Steam do Linus Vai ser a especialidade da gente aí, beleza? Mas, já seguindo aqui numa linha de jogos retro Já tão rodando assim, retro retro, né? Por quê? Porque o SEGA 7, esse jogo aí foi portado pro Xbox 360 E a gente tá rodando esse jogo do Xbox 360 no Xbox One Sendo que esse jogo é do SEGA 7 Então, é uma... Tá criando... Pô, maloca, é criado Agora, não sei, maloca, ó Remix, original Remix, original Remix, vamos lá Vamos de original Primeiro a gente vai jogar aqui no original Depois a gente volta E joga já com os gráficos atualizados, né? Pra ter um, assim, um... Sentir, né? A nostalgia, né? Aí, como era a... A ambientação na época, né? A forma de criar os jogos A criatividade que tinha nessa época, né? Então... O SEGA 7 é bem interessante Porque ele foi criado O hardware dele são três processadores Em 32 bits E... Os jogos eram bem difíceis, cara Alguns jogos aí Mas aí, esse é um baita do jogo, cara E não, Remix não Pro original Não entendi Não entendi Vamos, vamos ao clássico Olha isso, cara Que lindo, cara Que emoção, brother Vamos escolher, cara Olha Tem... Ah, isso é que são classes também, tá? De personagens De RPG Aí, agora De cabeça Eu não vou lembrar Que não, mas Não é um ladrão Outro é o guerreiro Outro é o mago Outro é só por diante, né? Eu vou pegar aqui Esse camarada aqui, beleza? Esse cara aqui É um personagem bem maneiro de jogar Depois a gente Vamos com esse cara aqui Porque esse cara que é maneiro também Mas vamos Vamos começar com esse cara Esse cara aqui É Eu sou um personagem Oh, bem estilão. Pixels formando uma arte maravilhosa. Essa história. Vai dar ruim. Vai dar ruim, hein? O cara tá achando que ele controla o bagulho. Vai dar ruim. Olha. Olha, já começou. Olha. Um vazão. O pessoal vai ver atrás, olha. Ferrou, braço. Pior que eu não me lembro aqui os comandes gerenciam. Eu vou me virando, hein? Esse jogo é muito bom. Obrigado. Ué, qual o botão que tá por lá aqui nesse negócio? Ah, então é assim que pula aqui, pô, eu tô viajando aqui, pô, vamos mudar de plano, vamos mudar de plano, vai gastar. Ih, maluco. Vamos sair logo. Isso. Ih, rapaz, ferrou. Ah, pô, malaca. Estamos em full, game. Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô, quebra mal que você pegou isso. Ah, pô, 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 pô. Ah, pô, bem que eu tava achando estranho, pô, tu não era tão simples, ah, pô. Olha que maneiro. Tá, esse aqui muda de plano. Esse aqui, esse aqui defende. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Volta aqui, cara. Estou sozinho. Vamo usar. Vamo, vou tomar. Vamo, vou tomar aqui. Vamo. 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 Show, show. Pô, queria fazer um logo aí, não é um cara que faz não. Vamo. e agora é isso aí é muito maluco o que? você me machucou? e aí eu amo esse e aí e aí E aí E aí um maluco né a cira a mané achando que pode controlar essa espada é lógico que não ia dar certo isso deu ruim, deu ruim galera, bora fugir ai fizeram o cara aqui cuidado ah é, o legal desse jogo é que você pode distribuir nos pontos que você ganha como se fosse um rpg, igual os rpg que você vai distribuindo os atributos vamos ver aqui, vamos tentar botar um pouco mais forte um pouco mais de vitalidade isso aqui é luck aqui, pra cair mais item e isso aqui deve ser mais item agilidade a inteligência tá mal né depois a gente distribui de novo ai show o cara tá nervosinho, salvou, mas agora tá boladinho ai, como é que a gente faz, como é que a gente sai dessa agora vai ter um nobrezinho maluquete ai ai, ai, ta com a gente beleza ai, vai que que aquele, vai que é pra cima É só a apelação do cara. Ih! Vai, vai. Dá pra dar comando pra esse maluco aí. Vai, vai. Saiu? Ah, não deu. Galera. Dá uma loa aí. Tá online aí, você pede, rapaz. Aí, dá uma... Opa! 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 Procando de cara que ele não pude, não pude não! Não, não. Ah, não. Atenção! eu tô cortando diálogos aí mas que ação cara mandou a lua aí galera cadê 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 não escolhi uma não sei se era o caraca sai apertando demora de uma gente era para ter entendido é o último diálogo aí e escolhido alguma outra coisa agilidade eu vou tá um pouco mais de força né E aí E aí E aí E aí E aí é legal que você vai mudando você tem como mudar de plana aqui vai pra lá E aí 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 Eu vou até te sair do plano esse cara e dá bate Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tô dando pompo para a hora. Ah, porra, cara. Que tristeza. Tem que pegar algum item aí para recuperar energia. Ah, já usou um pouquinho, né? Não consegue nada. Vamos mandar um... Agora não. Não! Gastei. Não é para gastar agora. Mas eu posso fazer agora. Ah, não. Eu não tive cobertura. Gente, o som tá legal. Acho que eu fiz um ajuste aí. Fiz só do jogo. Dá uma abaçada agora. Assim, no gameplay anterior já deu para ouvir melhor. Mas aí... Fez um ajuste aí para... Ainda melhor aí. Fiz só depois que grava, cara. Fiz só de agir. Fiz só de agir. Fiz só de agir. Fiz só de agir. ela quase dançando então é o seguinte você aperta o botão ele muda de plano você bota para baixo e esse vídeo botão se volta para ele então aí você sobe a acho que eu 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 não tô meio ai o 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 acompanharam ai porra vai que reprena vai reprena aí cara ai 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 se não da sai da in Sai da conclusão! Como é que eu fiz isso aqui da outra vez? Eu preciso recuperar, mano. Estou achando hitters também? Não lembro aqui também se... Manda um ninjuts nesses caras aí, vai! Ah! Agora a coisa começou a ficar esquisita. Ah, tem um robôzão mais sinistrão ali. Ó, esse jogo é o Guardian Heroes, pra quem não... Não se dubou aí, tá? É um jogo do Sector. É um jogo do Sega Sector. E a gente... A gente tá rodando aqui no Xbox One, já retrocompatível do Xbox One. Vai pegar algum jogo assim? Porque é muito ruim rodar algum lado. Não é o ideal também. Mas aí... A gente tá trazendo um jogo rodando... É... Ó... O que é isso? Ó... O segundo nível de Zika? Acho que é o segundo nível de Zika, gente. Não. Não. Não, a gente vai ter que ir pra cima. Que isso? Fugiu não. Não, não. Fugiu não. Vamos cair pra dentro. Opa, reforçou! Tem... Temos de... Tem mais gente aí. Chega mais galera aí, porra. Ih, ó... Vai dar ruim. Vamo... Vamo... Bó, esse acertado aí... GraPô! Eu não morei!!!! Parece que essa gente tá. Onde First paid, sou eu? Ah, eu tinha morrido mesmo. A gente só pode... Nem o Thread exterior, né? Não, só o Thread. Ah, demais. Caraca, que surra. Vamos sair daqui. Ele foi se quebrando lá. Ah, já perde crédito de criado. Só tem uma filha. Tô usando... Tô usando crédito aí de coveira. Caraca. Caraca. Bom, conseguimos passar os trancos e barrancos. Eu vou... Vou matar vitalidade esse maluco. Ele não tá. Vou investir tudo em vitalidade, ó. Pô, já usei continui. Ih! Sai, 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 sai de perto! Pô, já usei continui. Ah, tá muito bem! É, não me deixou o que de perto. Ah! Caraca! Cara, vamos lá! É, você está. Olha só. É... Cabeça, tem inimigo. TIA SIDA! TIA SIDA! TIA SIDA! TIA SIDA! TIA SIDA! Caraca, quantidade de personagens na tela. Ai, é muito surreal. Ai, sub-deliver de novo. Vamos, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ah, quase que eu venho. Tô, 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 tô. Caraca! Caraca! Caraca, adapta. Caracal. Jesus, você vai ficar o dano em encontro. Caraca! Caraca, altera! Descleta. Caraca, altera. Caraca! Caraca. E aí Sai daí Consegui Ah, ele não conseguiu Como é que vem que a... 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 Ih, esse aqui é ruim, cara Tem que ser mais longe Qual que vai armar? Acho que esse aqui Ih, eu usei sem querer Ah, já tô fraco pra usar o próximo Tome a... Ah, de ficar numa arena Bring on the challenger Eu não tenho tempo pra errar Ah, sério que vai fugir? Não, 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 cara Ah, é a segura de ficar fugindo Ah, é a segunda de ficar fugindo Ah, é a segunda de ficar fugindo Ah, é a segunda de ficar fugindo Ah, eu sou o meu Ah, eu sou o meu Ah, eu sou o meu Vamos! Mais uns vídeos. Não é prazer! Vamos! relevantes. Vamos! Vamos! Eu sou muito, cara! Eita, não! Eita, não! Eita, não é isso aí? Eita, não! Música E aí aqui é dois contra um né que isso no chão toma não tem um Ih, tô sem... tô sem... Ih, tô sem medic, que pau, é? Ah, mas eu tô com boca dele. Ah, ele me fez muito alto, cara! Ah, tem um milho de Shaco. Ah, tem um milho de Shaco, né? Ah, tem um milho de Shaco! Ah, tem um milho de Shaco. Ah, tem um milho de Shaco! Ah, tá de, ah.... Ah, mas eu não quero isso. Quem não quer quebra? Ah, comido! Atenção! E aí, Jorim! Ah, morreu primeiro! O que? Não consegui derrotar dois sozinho! Sozinho! Ok, vamos ver se tem um ou outra... Ah, não se ativei. Vai! Vem! Vem! Vem, vem. E aí, como é que vem aquilo? Que faz aquilo? Que vem mais!!!! Vem! Tá sumindo, o maluco, mudando assim. Mano, não tem nada... 试 알고 sim. Não tpe You. o salto duplo é legal não tem que ter um salto e é isso olha Dá espaço! Dá espaço! Dá espaço! Tem de bom! É lá! Valeu! Fimba! 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 Queria saber como é que faz A gente vai lá no alto! Não! Não! Falta não! Beleza! Fimba! 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 O maluco é boladão, hein? Gente, o maluco é bolado! Chega de papo! Ih, ó, esse cara... Bolado, ó! Deu certo! Primeiro ataque caótico não deu certo! Fala com sinistro, hein? Esse vilão... É muito rapo! Chega de papo! Fugiu o filho da mãe, cara! Fugiu! Olha que show, cara! Aí vai ter mais história, gente! Vai ter um papo, a contar, ó... Você sabia que nosso mundo, uma vez, foi lá... De três raças! Aí vai explicando as palavras que você viu aí... Isso me lembra, cara, tem um anime... Acho que é a Fúria de Barramute, que fala... Que é justamente isso aí! Que é... Um reino que é dividido em... Acho que três ou quatro raças... E em algum momento perde o equilíbrio... E aí eles... Começam a guerrear e crescer... E uma delas acaba dominando as outras... E gravizando as outras... Esse jogo é de exame... É... 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 Acho que é 96... A história é maneira... A dinâmica do jogo é maneira... O estilo é bem... É tipo... Aqui... É... Gente... Vamos fazer o seguinte... Na primeira meia hora... A gente mostrou como é que era... O... 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 Agora vamos para o Grandão... O... hahaha, Pô.. O... Já sei o que é... Calma, gente... Vou sair... E aí E aí E aí Ali Ele mexe na história Original Original com gráfico melhorado Gráfico Ah Ué Ele achando que essa espada A gente vai fazer um jogo E aí Vai cortar mais rápido que esse homem Deu A gente vai melhor A gente vai 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 Avançar para chegar e a gente estava lá. Vai, 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 vai. Então assim, é um visual de anime. Você vê que a versão gratis é... Vai ficar ruim. Legal, muito legal. E também, e também... Esse... Tem um estilo aí... medieval, né? Pra ter morto também assim. Que se passa na história assim... Granda de cavaleiros, Tem de barhões, essas coisas aí. Esse jogo tem em trás disso aí. Nossa, é outra história pra quebrar... Oh, outra parada. Até as barreiras são diferentes. Toma! Caraca! 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 Parece... Tem mais opções aqui de... Pra você usar ali. Hum... Tá chegando mais rápido. Ah... Ou até cumprir ali... Ah... Agora eu vou usar esse direto. Vem no... 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 Tchau, tchau. Até o visual e o estilo! Nossa, por cima... Vamos embora do outro? Oba! Vamos... Olha, já foi uma falta mesmo. O outro era fraquinho aqui. Então, vamos... A vitalidade... Vamos lá... Nossa, boa! Hoje não me casou, cara! Cuidado com a gente de cima do pavor. Cuidado com a gente de cima do pavor. Oba! Oba! Eu vou pegar um barco. Não, não, não. Mas tem um exercício desistido, né? Que engraçado... Que engraçado... Que engraçado... Que engraçado... Que engraçado... O cara... Que engraçado foi! Vá! Ah, pula, 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 ok, já viu tudo isso, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ah, agora sim, agora a gente vai escolher pra onde a gente vai, não peraí, não peraí, tá, vamos voltar para a situação, não, né, vamos, vamos a 6 vilas aqui agora, a floresta mais longe do TV, é isso? Não, não é a floresta, não é a floresta, não é a floresta, não é a floresta. Ah, eu conheço o cara da floresta, o mesmo dele, o mesmo dele, show, que bola, opa, mais trechinho para causar. Vamos entrar aqui com a floresta, não é a floresta, não é a floresta. Ah, já tá bem diferente, viu, Jovem? Ah, dá outra vez. Ah, tem até a planta ali, ó. A plantinha ali pra gente lá. ... Olha, deixa eu mudar a diferença pra você passar pra gente aqui. Olha, deixa eu mudar de forma que tá certo aí. O que é isso? E aí E aí e aí e aí E aí Ah Ah, maneiro! O que está fazendo? Eita, gostei! Ah, agora está prendendo! Estou reaprendendo! Boa, malaco! Era esse que aquele cara tinha dado, né? Aquele... Ó, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sai daí, sai daí! Ah, pô! Não! Sai daí! Chama a galera, hein! Chama a galera! Chama a galera! Vamos, vamos, vamos lotar esse chest aí, pô! Caraca! Foi mal, galera! Foi mal, galera! Vamos lá! Vamos lá! Chama a galera! A Jaqueza! Que mais coisa na floresta! Vamos lá! Cê não! Nem eu não. Vamos, gente! O que mais? O que mais? Aos? 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 é o 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